Os que podem, por favor, fiquem em pé, fiquem em pé que vai começar a nossa filmagem, com alegria, vamos lá gente, isso, isso, olha que lindo, olha que maravilha. Bom, a primeira então é ensaio e a segunda a gente grava. Marinho, lembra do sorriso, lembra do sorriso, barriga. Senhor, murcha a barriga, peito pra fora. Foi. Pronto. Prontos? Pronto, professor campeão? Prontos aí, gente? Bola! Hoje eu espero te encontrar Doces e pessoas vão brilhar Com quem é vida, com a esperança Quando a cidade inteira volta a ser criança A roda vai a perder os sonhos e os amores Pra viver juntos somos uma só Família tem lugar pra você Na roda vai a perder os sonhos e os amores Pra viver juntos somos uma só Liber juntos somos uma só Hoje eu espero te encontrar Muitas pessoas vão brilhar O que vai virar da esperança Quando a cidade queira Volta a ser criança Na roda, pra olhar, pra entender Sonhos, fris, com cores, pra viver Juntos somos uma só Uma vida entrei, um cara entrei Na roda, pra olhar, pra entender Sonhos, fris, com cores, pra viver Juntos somos uma só Uma vida entrei, um cara entrei Na roda, pra olhar, pra entender Sonhos, fris, com cores, pra viver Sonhos, fris, com cores, pra viver Valeu Valeu E aí